Olá pessoal, boa tarde meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todo mundo bem, eu estou bem também, graças a Deus. E hoje eu vou trazer mais um vídeo para o canal, mas antes de tudo, solta a vinheta! Então pessoal, o vídeo de hoje, o tema, vai ser mostrar para vocês o desenvolvimento das minhas orquídeas que eu amarrei no tronquinho com vocês. Como que elas estão desenvolvendo, umas já estão bem desenvolvidas, tem um mês que eu amarrei elas e umas já estão bem desenvolvidas e outras sem sinal de nada, nem de raiz, nem de brotinhos. E quero mostrar para vocês como que elas estão. E mostra para vocês também as orquídeas que eu ganhei da minha amiga, onde eu amarrei ela e dar uma dica aí para vocês, que vocês jamais podem fazer com as orquídeas de vocês, tá bom pessoal? Então fica aí comigo, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Enquanto eu estou falando que vocês estão mostrando essa lindona aqui, né? Como eu falei, vou sempre mostrar o Dendobre, o Pirandi, está aqui lindo, maravilhoso. Está chegando a primavera, estação do ano maravilhosa, que é só flores, só beija-flores, só borboleta, aqui no meu jardim eu vejo vários tipos de inseto polenizando as minhas flores agora na primavera. Tanto a gente fica feliz, né? Como os animais. Então vamos para o vídeo. Pessoal, eu vou mostrar a primeira catlea para vocês, que eu amarrei no tronquinho aqui junto com vocês. Essa aqui, eu coloquei ela aqui acupada nesse vaso, é só improvisado, porque eu vou comprar um vaso para ela ou cachipô ou de madeira, ou de, desculpa aí gente, ou assim, de barro. Eu gosto de vaso assim, pessoal, porque ele demora muito mais tempo para se acabar, ele demora muito, né? Para se acabar, ele é que aguenta chuva, né? O sol pleno e ele demora muito, então eu gosto desses. Agora do cachipô, esse aqui já mesmo apodreceu aqui o fundo, mas vamos lá. Essa é a primeira, olha, que eu vou mostrar para vocês. Olha que linda, gente. Olha essa, essas raízes, que coisa maravilhosa, pessoal. Magnificamente, ela está aqui, olha, se agarrando, quando ela se agarrar totalmente nessa madeira, eu vou tirar esses barbantes, né? E elas amam, pessoal, tronquinho, madeira, talba, e vocês têm que saber qual o tipo de madeira, mas se você coloca a sua orquide e ela desenvolver assim, é sinal que ela gostou da madeira, do tronquinho. Porque o habitat dela, naturalmente, é nas copas das árvores, né? Ela fica na natureza, nas copas das árvores, então, elas gostam de tronquinho. Prefere mais tronquinho do que os vasos de barro. Ela vai super bem. Se você está com orquide aí, que não tem raiz, não está desenvolvendo, está morrendo, coloca no tronquinho que você vai conseguir salvar a sua orquide. Vamos para a outra. A outra, eu coloquei ela no vaso também, olha. Essa daqui, gente, está me dando muito trabalho. Essa orquide, como eu já falei para vocês, sempre vou falar aí, né? Está chegando gente nova sempre. Essa orquide, eu comprei ela já tem dois anos, eu comprei ela, uma torceira bem grande. E ela foi apodrecendo, foi morrendo, os bubo que vem também apodrece. Ela está com um tipo de fungos, eu não sei se é fungos, se é bactéria ou ácaro, eu não sei. E eu já coloquei tudo que vocês imaginaram nela e ela não dá sinal de vida nenhum. Aí, eu tirei ela do vaso e coloquei ela nesse tronco. Vamos ver se agora ela vai, né, para frente, se ela vai desenvolver. Eu estou virando aqui o celular para vocês verem melhor aqui. Mas ela não deu sinal nenhum. Agora, vamos para a outra que eu amarrei com vocês aí. Olha, aqui está entrapalhando. Essa aqui mesmo, eu achava que ela não ia sobreviver, pessoal. Porque era só dois bubos, que eu vou chegar nesse ponto já, já, para vocês entenderem. Eu ganhei essa mudinha aqui com dois bubos da minha filha. E eu achei que ela não ia sobreviver, né? Porque dois bubos é praticamente matar a orquídea. E ela aqui, ó, secou esse bubo. E ela está lutando aqui só com esse bubo para sobreviver. E ela já deu sinal, olha. Ela está lutando, gente, aqui para sobreviver. Olha as raízes dela, olha. O celular não quer me ajudar muito, né? Mas vocês estão vendo a raiz. Eu acho linda, linda, linda as orquídeas quando está assim, olha. Não é só o vegetal, não é só a floração, mas sim as raízes. Parece uma unha pintada, né, pessoal? E a vida da orquídea é como se fosse uma veia da gente, né? Que ela respira por essa raiz, ela se alimenta. Então, é a vida da orquídea. Sem isso aqui, a orquídea não sobrevive, né, gente? Então, olha que lindo. Ela está aqui lutando para sobreviver. Essa foi uma que eu mostrei para vocês também, né? Que eu amarrei com vocês. Foi três, né? Agora, pessoal, eu vou mostrar as que eu ganhei da minha amiga. Olha. Ah, tem uma aqui que eu quero mostrar para vocês também, que eu comprei junto com essa, olha. Com essa daqui. Dois anos já. Eu comprei essa também com os bulbos bem grandes, olha. E morreu, antes de morrer os bulbos grandes que eu comprei, Aí nasceu esses três brotinhos. E estava num vazinho, estava também cheio de colchonelho e morrendo. Aí eu decidi amarrar nesse tronco. Esse tronco aqui é de eucalipto. Eu estou colocando as minhas orquídeas quase todas no tronco de eucalipto. E vamos ver se ela, né? E coloquei esse algodão aqui, que o algodão ajuda bastante a enraizar. E coloquei aqui a trouxinha do bocacho. Aí vou mostrar a primeira orquídea que eu ganhei da minha amiga, olha, gente. Olha que coisa mais linda e mais bela. Eu tenho ela, eu acho que eu ganhei tem uns 15 dias. Eu amarrei aqui, olha, nessa tauba. E ela agradeceu. Olha isso, o resultado. Raiz nova e broto. Eu acredito que essa cateleia é uma alaélia. Eu não tenho certeza. Porque ela tem um porte de uma alaélia, olha. Eu tenho uma aqui. A minha é essa. Eu vou mostrar pra vocês. Olha, ela está aqui. Essa daqui, ela é branca com labelo... Um labelo assim, meio lilás. É, uma coisa assim, lilás, bem clarinha. E olha, é lá embaixo, aqui embaixo é bem fininha. E no meio vai engrossando. E ela está com duas espátulas. Esses dois bulgos novos que veio, já veio com as duas espátulas. Logo ela vai me dar floração. Aí, gente, agora vamos pra orquídeas que eu ganhei da minha amiga. Aí, olha aqui. Eu amarrei aqui, nesse tronco de eucalipto. E eu acredito, gente, que ela não vai sobreviver a essa daqui. Olha, essa aqui, eu acredito que ela não vai sobreviver. Porque ela já me deu ela bem debilitada, olha. Por mais que eu regue ela duas vezes por dia, ela me deu muito ela debilitada. Eu tô pensando em colocar algodão aqui, pra segurar mais a umidade. Mas ela, olha a situação. Dessa orquídea. Então, essa vai ser a dica que eu vou dar pra vocês. Que jamais você possa fazer com as suas orquídeas. Olha essa. Gente, eu não sei se vai sobreviver essa aqui. Eu tô pedindo a Deus que pelo menos duas sobrevivam aqui comigo, né? Essa aqui, olha. Já deu um sinalzinho de vida. Olha, ela tá vindo uma raiz aqui dentro. Olha, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Olha a raizinha, a pontinha dela lá. Vai, celular, ajuda aí a mostrar a raizinha. Olha a pontinha dela. E essa aqui, olha, ainda não deu sinal de vida. Olha. Tá vendo, pessoal? Não tem sinal de vida aqui. Tem só uma geminha aqui, né? Que é um brotinho, uma geminha. Mas agora, gente, vamos falar sobre o que vocês não podem fazer. Aí, também essa lindona aqui, olha, gente. Meu dendóbrio, nobre. Que eu ganhei daquela amiga minha, a outra amiga minha, que ela me deu essa, que eu já mostrei pra vocês. E as suculenta. Olha como está linda aqui. Vamos aqui pra dica que vocês não podem jamais fazer. Primeira coisa, vocês não podem fazer um corte na sua orquídea. Qualquer orquídea. Se ela tiver só cinco bulbos, pessoal. Se ela tiver cinco bulbos ou quatro, você jamais pode fazer um corte. Porque você tira dois bulbos e fica três. Aqueles três ou os dois, eles vão lutar porque ele precisa, olha, esse aqui, mais antigo, ele precisa de soltar o nutriente pro mais novo, né? Que tá surgindo. Então, ela vai sofrer muito. Você vai judiar muito a sua orquídea. Porque ela vai desidratar e vai terminar de chegar a óbito. A morrer. Porque ela vai gastar muita energia, soltar um nutriente pra outro bulbo que tá vindo. Olha isso daqui, gente. Isso daqui é muita judiança. Jamais você possa fazer isso aí no seu cultivo. Porque é mais fácil você matar ela do que você conseguir que ela sobreviva. Tá? Olha isso. Pra você fazer um corte na sua orquídea, você tem que ter aí uma toceira de uns dez bulbos pra oito bulbos. Porque se você tira quatro, né? Fica quatro. Mas o mesmo assim é você tirar, ter dez. Porque se você tirar cinco, fica cinco. Já, mas você pode tirar um, tirar, fazer um corte numa orquídea, ela com pouco bulbo, né? Porque você vai judiar muito mesmo, vai desgastar muito a sua orquídea e vai terminar ela morrer. E outra coisa também, outra dica que eu vou dar pra vocês. Sempre fazer um corte na sua orquídea só no tempo certo, pessoal. Qual é o tempo certo de você fazer isso com as suas orquídeas? Pra tirar ela, cortar, fazer um corte nela. Quando ela estiver emitindo brotação, soltando raízes, isso vai ser o quê? Na primavera, primavera, verão, que é o tempo das orquídeas começar a desenvolver, soltar brotação, raiz, dar floração. E quando ela estiver também florida, vocês também não podem fazer isso com elas, né? Porque também pode judiar muito e também as flores podem chegar a abortar os botões. Mas assim, se elas estiverem soltando brotação, raiz nova, aí é tempo de vocês fazerem um corte nas suas orquídeas, pessoal. E também a gente fazer um corte numa catleia, né? E perder é muito triste, por quê? Porque as orquídeas catleias são tão caras e tão lindas pra gente perder. E eu sei que essa daqui, eu não vejo que ela vai sobreviver, né? Tomara que ela sobreviva, mas eu não sei se ela vai sobreviver. Olha isso. E essa outra também. Ela está aqui com duas geminhas, olha. Essa geminha e essa outra pontano. Mas eu não sei, né? Vamos esperar. Vamos torcer que ela sobreviva. Mas a primeira que eu mostrei pra vocês tá linda, né? Tá com raiz já vindo broto. Mas essas três aqui, essas quatro aqui, tá bem devagar. Essa aqui já tá vindo uma raizinha, mas não sei. Vamos ver, vamos esperar. E vamos torcer aí. Ficar na torcida que ela sobreviva, né, gente? Agora eu vou mostrar outro tronquinho. Que essas aqui eu replantei, que era a minha, olha. Essa aqui eu já falei pra vocês que ela é uma mini orquídea. Aquela... A florzinha dela parece um anjinho com a mão fechada. É branquinha. Mas também ela tava no tronco. Tava bem feia. Não tava desenvolvendo. Só floresceu uma vez pra mim. Aí eu tirei ela do tronquinho e botei ela aqui. Essa aqui era uma também que eu já tenho muito tempo. Mais de ano. E ela tava no vazinho também. Não tava desenvolvendo. Soltou esse broto, mas acabou aqui secando. Essa outra também estava também no vaso. Eu tirei porque não tava indo pra frente. E essa também, olha, pessoal. Não tava indo pra frente. Aí eu decidi colocar essa daqui. É linda, é branca. Ela é alba. Mas aí a mãe dela eu já coloquei ali no tronquinho lá. Aqui era uma mudinha que ela soltou. E botei no vazinho e não tava desenvolvendo, né? Mas aí se a gente ver que a orquídea não tá desenvolvendo. E a gente vai, coloca no tronquinho. Então essa é a dica, pessoal. Jamais vocês façam corte nas suas orquídeas aí. Se ela estiver só com cinco bulbos que nem essa aqui, ó. Essa daqui mesmo, se eu quiser fazer um corte nela, eu posso fazer. Porque ela tem bulbos aqui, os antigos. Tem aqui na frente, que é a frente, né? E tem a traseira dela aqui atrás. Que se eu quiser, eu posso fazer um corte. Mas eu não quero fazer isso. Jamais. Fazer um corte nas minhas orquídeas do dia dela. Não gosto de cortar. Se eu estiver doente mesmo, assim, se for uma tossirana bem grande, aí eu faço isso. Mas porém, fora isso, eu não faço, tá, gente? E quero mostrar pra vocês aqui a minha vanda, olha. Gente, essa vanda, mesmo no frio, ela tava ficando desidratada. Olha, ela tava ficando desidratada. Porque no frio a gente tem que diminuir a rega. Mas porém, a minha vanda tava desidratada. Outra dica também, né? E, além da que ela tava ficando bem feinha, desidratada, e a raiz não tava soltando raiz. Aí, o que é que eu fiz? Agora, olha isso. Coloquei aqui essa vasilhinha com pedra brita, um pouco de algodão, e coloquei a água e coloquei a raiz dentro. Mesmo que eu jogue duas vezes por dia a água nela, ela tava ficando desidratada. E o resultado? Olha, eu vou mostrar pra vocês. Olha a raiz linda aqui, saindo. Está bifocando bastante raizinha, olha. Olha isso. Tá vendo? Raiz nova, porque ela tá começando a se hidratar. Ela tava com essas raiz feinhas, assim, olha. Porque ela tava muito desidratada. Mesmo ela no frio, e eu jogando um pouquinho a rega, ela tava desidratando. Aí, eu vou regar ela agora de novo. Aqui. E ali tá ali, essa parte aqui, pra ficar ela se nutrindo. Olha, pontinha lindinha aqui. Olha isso. Olha a outra também, tá começando a vir outra pontinha, olha. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje, vou encerrar por aqui. Pra o vídeo não ficar grande, peço pra vocês que são inscritos no meu canal. Deixe o seu like, seus comentários. Que eu vou amar responder cada um de vocês. E quem não for inscrito, assiste meus vídeos, goste do meu conteúdo. Se inscreva, deixe o seu like, seus comentários. Que eu vou ficar muito grata. E compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Que eu vou ficar grata a cada um de vocês, tá, pessoal? Então, é isso. Beijo, fique com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.